Você viu o que eu falei na semana passada sobre o marco temporal? Se aprovasse, não ia cumprir. Não tem cabimento se demarcar mais uma área, tamanho da região sul, com uma terra indígena. Não tem cabimento. Contrariando a Constituição, nova interpretação da Constituição, nós já temos 14% demarcar com terra indígena, passar para 28%, acaba o agronegócio, acaba a segurança alimentar. Por que isso? Mas então algum problema tem, porque aqui no Oeste tem instrução de terra. Dá o teu apartamento para ele, né? Olha só, presença de terra, você sabe, vamos lá, vamos prestar o seu conhecimento. A reserva mais conhecida é a Anumami. Qual o tamanho dela, você sabe? Então vamos estudar, por favor, vamos estudar. Você sabe, estou perguntando, você não sabe o tamanho da reserva Anumami. Ela é duas vezes o tamanho do estado do janeiro. Sabe quantos minutos tem lá dentro? Aproximadamente 8 mil. 8 mil, tem muitos, eu não sei a população aqui de Foz. Deve ser uns 200 mil, vou estudar. Não tem cabimento. Lá tem uma, só lá na reserva Anumami, tem uma tabela periódica em parte da terra. Você pega a Raposa e a Serra do Sol, lá tem o Vado e o Rio Cotingo, que você pode ter energia via hidrelétrica, né? Para abastecer toda a região norte e o norte do nordeste. Não podemos fazer nada. Você acha que as reservas indígenas foram feitas como no passado? Para o interesse do índio? Só tem terra rica ali embaixo. Eu tenho um mapa metalogenético que te mostro. As áreas mais coloridas, mais varadas minérios, estão ali nessas reservas. No passado, quando o chefe de estado ia para o exterior, e quando voltava, demarcava 20 reservas novas, criava um parque nacional, ampliava outro. O que é o que é o que é o que é o que é?